A dificuldade para encontrar produtos saudáveis e saborosos motivou a empresária Camila Fortes a estudar um pouco mais esse mercado. Seis meses depois, pessoal, e com um plano de negócios em mãos, a empreendedora inaugurou uma fábrica de alimentos orgânicos. A Monama já faturou, olha só, gente, R$ 4,2 milhões no ano passado e pretende alcançar a marca de R$ 7,5 milhões em 2013. A ideia era começar a empresa com uma linha de sucos, mas o relatório da consultoria contratada pela empresária mostrou que brigar com as grandes marcas do setor seria um caminho árduo e custoso. A saída, então, pessoal, foi apostar em granola e barras de cereais, inicialmente vendidas pela internet. A empresária que conta que a estratégia é levar, sempre foi, levar os produtos orgânicos para o maior número de pessoas possível. E a barra de cereal, segundo a empreendedora, é um produto barato, fácil de carregar e o cliente pode comer a qualquer hora. Bem, o e-commerce idealizado pela empreendedora, entretanto, não deu os resultados esperados logo no início da operação. Mas o faturamento foi alavancado pelas vendas em supermercados. Os empórios Santa Luzia e Santa Maria, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, foram responsáveis pelos primeiros pedidos. Segundo a empreendedora, hoje a demanda do varejo representa 98% do faturamento. É o que disse, é o que nos disse a Camila. A preocupação da Monama é lançar produtos orgânicos com um diferencial. Eles não têm lactose ou glúten. A empresa também não usa açúcar refinado nas receitas. Bem, em 2012, pessoal, contando mais um pouco da história da empresa, o empreendimento, a Monama, lançou a semente de chia, óleo de coco, chocolate creme de avelã, feito com cacau orgânico e açúcar mascavo, também orgânico, e o pão de chia, com textura semelhante a um pão de queijo e vendido congelado para assar em casa. Para este ano, a previsão é lançar uva passa, mel, castanha de caju e uma linha de baby food, com papinha, suplementos e biscoitos. E o mais legal da empresa é que ela começou a crescer e já firmou parceria. No fim do ano passado, pessoal, a Camila ganhou como sócia a empresária Bia Antony. No mesmo período, elas iniciaram a busca por novos negócios e encontraram o mercado Apanã, que funciona aqui no bairro de Perdizes, também na capital. Ela já era cliente, a empreendedora conta e o supermercado e o mercado vendia os produtos da Monama. Lá, portanto, elas encontraram o maior mix de produtos orgânicos, produtos naturais e produtos orgânicos em um só local, em um só lugar. Isso chamou a atenção da empreendedora, além disso, também o fato de o comércio operar com delivery. Segundo ela, em São Paulo você não tem tempo de ficar rodando a cidade para comprar os produtos que precisa, defende a empresária. Bem, o final da história é que Camila e Bia entraram no negócio como sócias e planejam expandir o mercado. A ideia é abrir 20 lojas em 5 anos.